Qual é a visão da Igreja sobre ecumenismo e diálogo interreligioso? Bom, a primeira coisa é entender o que é uma coisa e o que é outra coisa. Ecumenismo é a tentativa de unidade entre os cristãos, ou seja, entre todos aqueles que têm Jesus Cristo como Deus. Diálogo interreligioso é conversa com aqueles que não são cristãos. Então é conversa com o budista, conversa com o judaísmo, conversa com, não sei, todas as outras religiões que não são cristãs. Bom, dentro do ecumenismo, o que a Igreja quer? Quer a unidade. Agora, essa unidade, o Papa João Paulo II escreveu uma encíclica chamada Ut Unum Sinti, que todos sejam um. O que João Paulo fala? Ele diz assim, nós temos que buscar a unidade entre os cristãos, católicos, ortodoxos, anglicanos, protestantes, mas sem abrir mão de nenhuma verdade da nossa fé. João Paulo fala, não se trata de abrir mão de nenhum dogma que está no credo. O credo são 12 dogmas. Entende? Ele fala, a unidade realizada fora da verdade seria uma unidade falsa. Então, eu entendo o seguinte, o que é a unidade entre os cristãos? Aqueles que saíram, voltarem. Se nós não podemos abrir mão de nenhum dogma da fé, nem a Eucaristia, nem a confissão, nem a devoção à Maria, nem os nossos dogmas, o Papa diz, não pode abrir mão daquilo que é essencial. Então, no futuro fundo, na prática, eu penso assim, e o que o menino vai acontecer com aqueles que saíram, voltarem. Quem que saiu? No ano de 1054 saíram os ortodoxos. No ano de 1534 saíram os anglicanos. No ano de 1517 saíram os protestantes. E depois ainda tem mais gente que saiu, depois os hétero católicos. Esse povo tem que voltar. Porque a raiz da igreja está lá em Jesus Cristo, nos apóstolos, no século I. Então, não tem como alterar isso. O diálogo religioso. O diálogo religioso, às vezes, você conversa com aqueles que não são cristãos, porque uma coisa muito bonita que o Conselho Vaticano II disse, naquele documento sobre o ecumenismo, Unitatis Redi Integratio, ele diz assim, que nas outras religiões tem sementes do verbo. O que é isso? São verdades que Deus deixou naquelas religiões. Para quê? Para que a partir daquelas verdades, ele se encontre a verdade inteira que está na igreja católica. Então, a igreja, o que ela procura fazer? Despertar o que tem de bom naquela igreja. E tem coisas boas. Vou dar só um exemplo. Você pega, por exemplo, um Confúcio, do confucionismo lá, chinês. Olha que coisa bonita que o Confúcio dizia. Só para dar um exemplo. O Confúcio dizia assim, quando você nasceu, você chorava e todo mundo sorria. viva de uma tal maneira que, quando você morrer, acontece o contrário. Todo mundo esteja chorando e você esteja sorrindo. Quer dizer, é alguém que acredita no valor da vida e acredita até na ressurreição. Porque, se aproximar, entende? Então, o que a igreja, o que o diálogo e o ecumenismo busca? Fomentar o que tem de bom no budismo, no hinduísmo, no xintoísmo, no judaísmo e tentar ampliar isso dentro da verdade católica. Agora, isso não é fácil, não é para qualquer um. Nem o ecumenismo e nem o diálogo religioso. Então, o Vaticano tem gente preparada para esse tipo de atividade. Tchau. Tchau.